O urso fala de fome, o leão fala da tua alma porque fala de governo, você só vai matar gigante quando você matar o urso que quer que quer levar e inclinar você aos desejos da carne e fazer a tua alma se sujeitar ao governo do Espírito aí você está pronto para matar gigante, agora não adianta, pastor eu vou sair daqui agora, Deus vai me usar, não outra coisa que eu quero te dizer, Deus não quer te usar Deus não quer te usar, sabe por quê? quem é pai aqui sabe que um pai não quer usar um filho eu não quero usar minhas filhas, então Deus não quer te usar, Deus quer fazer através de você porque é isso que o pai quer, o pai quer fazer através de um filho ah mas é que hoje eu vou me preparar porque hoje a noite eu vou pregar não, não use a Deus porque Deus não quer usar você não se prepare para pregar, se prepare para ser um homem de Deus você é jovem ainda, se prepare para ser um homem de Deus, um homem de caráter porque nós estamos gritando, a sociedade está gritando sabe o que diz em Romano capítulo 8, versículo 19, se não me engano? a ardente expectação da criatura, a ansia pela manifestação dos filhos de Deus o mundo está gritando por políticos honestos o mundo está gritando por políticos honestos a política está tudo honesto, então é a hora de você se levantar como um homem de caráter e governar o Brasil que o Brasil não precisa de um presidente crente ou um presidente evangélico o Brasil precisa de um presidente que teme a Deus de um homem cheio de Espírito Santo, é isso que o Brasil precisa o mundo está gritando por pessoas honestas o mundo está gritando por pessoas que dão uma resposta uma resposta pessoas que dão destino pessoas que estão aqui com uma resposta o mundo está fazendo, está cheio de perguntas tinha uma propaganda, eu acho que era da Unicinos aquela propaganda, um dia eu olhei na TV o que ele falou comigo, porque o que move o mundo são perguntas quando eu ouvi aquilo o que move o mundo são perguntas o Senhor falou comigo, o que move o mundo são as perguntas mas o que dá destino é as respostas eu não estou aqui para fazer perguntas, eu estou aqui para dar a resposta na verdade eu não estou aqui para dar a resposta eu estou aqui para ser a resposta eu decidi que eu sou a resposta da cidade que o Senhor me plantou você vai ser o que aqui? você vai viver a tua vida participando de culto de jovens aí quando você não for mais jovem, você vai vir para o culto de homens? não, Deus tem mais para você Deus tem mais para você o teu culto é uma prática diária no Espírito você está entendendo isso? amém é isso que o Senhor quer feche os seus olhos eu quero morar com você eu não vim aqui para para te dar algo porque aquilo que você precisa já está dentro de você aquilo que você precisa já está dentro de você o Senhor está dentro de você você não precisa de uma palavra que vai mudar a tua vida você precisa daquele que é dono da palavra aleluia você precisa encontrar Jesus na palavra você não precisa encontrar uma palavra no céu você precisa encontrar o Senhor na palavra glória a Deus Jesus não começa a orar aleluia começa a orar glória começa a orar oh Deus amém